Pessoal, não sei se vocês já viram, mas em novembro vai sair um filme chamado Jiu-Jitsu É estrelado por Nicolas Cage, Tony Jaa, Frank Grillo, Juju Chen, Alain Musassi e Mary Avangela Dawes Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar o que eu acho desse filme, o que a gente pode esperar desse filme Porque tipo, ele tem um título de Jiu-Jitsu, mas vamos ver se realmente pelo trailer Eu vou deixar aqui na descrição, certo? O trailer, eu não posso botar aqui por causa de três autorais Mas tá na primeira linha da descrição aqui tá o trailer, vocês vão lá e veem, beleza? Pessoal, na sequência eu vou falar o que eu acho desse filme, o que ele pode ser bom e também o que ele pode ser ruim Beleza? Então se você se interessou, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o filme Jiu-Jitsu Estrelado por Nicolas Cage, que pra quem não sabe, Nicolas Cage ele é tipo, fissurado por quadrinhos Porque esse filme é baseado num quadrinho chamado Jiu-Jitsu, uma história em quadrinhos Então, pra quem até não sabe, Nicolas Cage ele gosta de quadrinhos que ele quase foi o Superman Fez teste ainda, mas não deu certo, mas logo também ele tem muitos papéis famosos Tipo, com o motoqueiro fantasma, né? Fez dois filmes ali do motoqueiro fantasma Já tem uma longa carreira aí no cinema, Nicolas Cage Beleza, pessoal? Então, mais nesse vídeo de hoje Vamos falar sobre esse filme aí Jiu-Jitsu que vai lançar dia 20 de novembro, no final de novembro Beleza? Então, conferindo a sequência Pessoal, vamos lá, eu vi o trailer, beleza? Eu vi o trailer agora Vai ser baseado num fighter Jiu-Jitsu contra Alien e também Nicolas Cage, como eu falei antes Que vai estrelar o filme Ele não vai ser um dos autores principais O ator principal, no caso, vai ser o mocinho, vai ser o Alan, que é o Jack Beleza? Eu vou contar aqui um pouquinho a história É assim, pessoal, de seis em seis anos, um Alien vem tentar destruir a Terra Mas, de contraponto, já tem um esquadrão, uma equipe que é liderada por Nicolas Cage Que no filme é o Wiley, vai se chamar Wiley, o Nicolas Cage Esse grupo de lutadores de Jiu-Jitsu, eles são encarregados em todo ano Quando esse Alien vem na Terra, eles vão combater ele Vencer ele, vai não deixar ele acabar com o planeta Terra, entendeu? Então, tipo, mas, de contraponto, quando esse Alien chega Igual eu falei, o Jake Barth, ele é um herói de guerra E quando ele chega, o Alien, né, que é Brax, o Alien Ele quer lutar com o Jack, né, no caso Mas ele não aceita, e ele acaba dando uma surra no Jake Deixa ele quase entrar à vida e à morte E faz ele perder todo, faz ele perder a sua memória Em contraponto, ele é capturado Mas a equipe que é comandada por Yael, que é o Nicolas Cage O esquadrão de Jiu-Jitsu, é lutador de Jiu-Jitsu Eles resgatam ele, curam ele, recuperam ele para lutar junto com ele contra esse Alien Assim, pessoal, é ver que é uma história bem viajada, tá ligado? Que é, tipo, tem Jiu-Jitsu, tem Alien Mas, mas calma lá, tipo, se você tá assistindo um filme Pensando que vai ter o Jiu-Jitsu brasileiro O Jiu-Jitsu Grace, com Armin Love, falando dessas coisas Não, pessoal, é só o nome mesmo Vai ser a Luta de Espada Faz um vale-tudo, né, várias artes marciais juntas Mas eles botaram no Jiu-Jitsu Eu até não sei porquê, mas, tipo, é uma coisa boa Por quê? Porque mostra que o Jiu-Jitsu Tá tendo um espaço no cinema, né, por estar gostando do Jiu-Jitsu Porque, tipo, o Jiu-Jitsu antigamente Tem um certo preconceito Mas é bom ver que, tipo, até o cinema hoje em dia Tá introduzindo os seus filmes no título de Jiu-Jitsu Beleza? Assim, ele tem o título, porque é, tipo, igual eu falei antes É baseado num quadrinho Histórias de quadrinhos de Jiu-Jitsu Mas, assim, pessoal, eu vou assistir Eu, particularmente, vou assistir esse filme Tô ansioso pra assistir, porque, tipo É uma história, pô Ela é tão louca que chega a ser boa Porque, tipo, porra, vai ter Alien, vai ter Jiu-Jitsu Pô, e o filme de Nicolas Cage A maioria, pô, são, bom O Motoqueiro Fantasma Ele já fez muitos filmes bons, pessoal Então, ele é um ator bom Então, eu tô ansioso pra assistir esse filme Mas eu trouxe esse filme pra vocês Pra mais É mostrar pra vocês Que, tipo, pô O Jiu-Jitsu tá Caminhando devagarzinho no cinema, né Ganhando seu espaço no cinema E isso é muito legal E também, pessoal Esse filme Ele é Ele é dirigido por Dimitri Lovatets Beleza? Ele é até o que fez os dois filmes de kickboxer Com o Van Damme Então, pô É um diretor bom Esse filme tem tudo pra ser Interessante Assim, pessoal Ele tem uma história tão viajada Mas quantos filmes Não tem a história viajada E quando vai assistir lá É bom o filme Então, pô Vamos deixar aberto Não tem preconceito É uma história maluca? É Mas, tipo, pô Vamos deixar Vamos dar uma chance Eu, particularmente, vou assistir, velho Vou assistir E eu acho que vai ser muito bom Esse filme Porque, tipo É uma história, igual falei antes É uma história tão louca Que chega a ser interessante Entendeu? Você vai assistir E, pô Tem o Nicolas Cage Tem o Tony Diabo Que quem conhece o Tony Diabo E o Protetor E o Back Beleza? O cara é fera do Muay Thai Já fez Velocity Furiosa Vem vários filmes Tem o Frank Grillo Também Que, pô Já fez Guerreiros Um filme de luta Já viu o mais antigo E vários outros filmes Beleza? Então, pessoal Vai ser um filme bom Tem tudo pra ser interessante É uma história tão viajada Que eu acho que esse filme Vai ser muito bom, velho Pô E tem o Nicolas Cage Lutando contra Alien Então Vai ser muito interessante Certo, pessoal? Então Quis trazer só pra vocês isso Lembrando Eu vou deixar aqui no primeiro link O trailer Beleza? Pra vocês assistirem O trailer no Legendado Beleza? E também digam nos comentários aí O que vocês acham do filme Que você vai gostar Se é interessante Se acha viajado Beleza? Então é isso aí, pessoal Então, pra me ajudar Se inscreve no canal Beleza? Se inscreve no canal Ative o sino também Toda vez que eu postar um vídeo novo Vou receber a notificação Beleza? Também me segue no Instagram Tô deixando várias enquetes Lá do meu Instagram Interessantes E vocês podem participar Beleza, pessoal? E também Deixa o like Muito importante Deixar o like Me ajuda muito Me incentiva muito, pessoal Certo? E mais uma coisa Todos os patrocinadores Que ajudam aqui o canal Tá na descrição Link na descrição Beleza, galera? Então, tamo junto Tá quente Ô, cidadezinha quente